É, parece que o fim chegou. Eu vou acordar todos os celestiais. Ilha Celestial completa. Só preciso de esse tamp e mais outros. Mais outros. Aqui. Desde 2017. Achei que eu nunca ia conseguir essa meta. Mas. Por algo incrível. Eu consegui acordar. E agora, neste momento de anos e anos. Eu finalmente acordei todos os celestiais. Eu também acordei todos os celestiais. Eu ainda acordei todos os celestiais. Música Música